A verdade está escondida, bem escondida. Depois das graves denúncias feitas por uma testemunha, o clima na cidade de Tremembé ficou assim. Pessoas que até então não tinham se pronunciado decidiram falar. Eu só espero que o Felipe não esteja ou sendo omisso nessa situação, ele como pai, entendeu? Fomos novamente tentar falar com a família. Seu Felipe? E o sentimento de medo do homem que fez novas revelações. Você tem medo de ir até a delegacia? É, medo, sim. Essa pessoa não tem lugar. Uma relíquia. A foto de Yasmin no colo da mãe biológica. Eu tenho muito sentimento bom pela Yasmin, apesar de não visitá-la. Mas a gente fica preocupado. Pessoas passam de um lado para o outro. O comércio funciona normalmente. Mas a grande verdade é que apesar da rotina ter voltado ao normal, os assuntos na cidade de Tremembé, no interior de São Paulo, são as buscas por Yasmin e as revelações feitas pela testemunha bomba. A testemunha que procurou a nossa equipe contou o que teria acontecido com a Yasmin por telefone. Também conversou com a polícia. Na verdade, o delegado teve contato com essa testemunha pelo telefone. Mas essa pessoa está com muito medo e se negou ir até a delegacia. Também está dificultando o encontro com o delegado. Por isso, a polícia está fazendo o possível para tentar ouvi-la. O delegado já tem o nome dos supostos envolvidos, citados por essa testemunha. Resta agora saber se esse traficante conhecido como Scooby-Doo realmente é da região. E se o endereço no Rio de Janeiro, onde ele estaria escondido, procede. Todas essas informações já estão com a polícia. É uma pista para tentar desvendar o desaparecimento de Yasmin. A cada dia, uma nova informação. O depoimento dessa testemunha é considerado muito importante. Resta agora à polícia verificar a veracidade dessa informação. Para a nossa equipe, a testemunha diz que ainda não foi até a delegacia por um único motivo. Sente medo de morrer. Você não quer ir na delegacia? Porque, se pode lembrar, que eu estava no dia do churrasco, pode lembrar, né? Por isso que eu não quero que eu sou a média, né? Porque a minha família tem medo também, né? Minha mãe, minha irmã. O negócio é feio, viu? Essas denúncias são bem graves. Se você fala... Não é grave disso. Isso é meu medo de ir até a delegacia. E você fala com riqueza de detalhes. Agora eu queria que você fosse bem sincero comigo. Você mentiria informações desse tipo? Você não está mentindo? Não, não, não tem o que fazer isso. Não tem o que fazer isso. Porque eu não estou querendo nem aparecer. Se eu estivesse querendo aparecer... Não estou entendendo. Não estou querendo nada em troca. Não estou querendo dinheiro, nada em troca. O seu objetivo é qual? Apenas ajudar. O depoimento consiste em muitos detalhes. A testemunha divulga os nomes do possível assassino e também dos comparsas. Por que você decidiu procurar a nossa equipe? Você dá de alerta. Não, a gente tem que ir ajudar, né? Medo tem, né? Não vou falar que eu não tenho, mas... Tem que vencer o medo, né? Tem que eu ir ajudar, porque a polícia não estava mesmo, não está vendo nada, né? O depoimento foi analisado por peritos especializados. Mas agora, somente as autoridades, através da investigação, irão confirmar a veracidade da fala dessa testemunha. A cada dia que passa, a situação é assim. Ou a testemunha não aparece, ou pede para que a voz seja distorcida. Desta vez, uma pessoa bem próxima a Yasmin conversou com a nossa equipe, mas não quis aparecer. Essa pessoa disse que Yasmin já pretendia sair de casa. Ela decidiu procurar uma advogada para tentar a pensão alimentícia em relação à paternidade da filha, porque com esse dinheiro, ela conseguiria sair e também sustentar a menina de apenas quatro anos. Por este motivo, Yasmin estava atrás da advogada, correndo com esse processo, para tentar o reconhecimento da paternidade. De acordo ainda com essa testemunha, Yasmin seguiria para a casa da tia avó, moraria lá por algum tempo e com o dinheiro da pensão, iria custear a filha de apenas quatro anos. Isso não aconteceu. Essa testemunha acredita também que o desaparecimento da jovem tenha relação com isso, já que a família sempre deu muita atenção para a menina de apenas quatro anos. A criança é muito bem tratada na casa. Aliás, o seu Felipe e a madrasta cuidam da menina como se fosse filha. Nossa equipe presenciou isso nos dois dias em que permaneceu na casa, quando a família nos chamou para cobrir o caso do desaparecimento de Yasmin. Novamente, nós fomos até lá para tentar conversar com eles. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.